Olha pra ele! Cuidado, Vini, que não ainda eu te mato e enferro pros seus diamantes. Olha o Kevin, eu vou botar a Sid aí pra ele. Kevin! É? E a picareta de ferro que tu prometeu com o Vini? Não tá vendo ali? Tá assando. Olha que tu é. Que ele? Se fosse Dark. Daí, eu sou Dark. Caminhoneiro. Ah, depois eu vejo a Sid. Sábado vai ser homenagem ao Pedro. Keep Denny. Pedro James. Já pode fazer, já pode fazer.